Olá, olá, pessoal. Boa noite. Pessoal que está chegando, como está chegando, de onde vem. Já vai aí colocando no chat para a gente saber quem são vocês e a gente saber como é que vocês estão chegando nesse tempo, nessa noite. A gente vai dar um tempinho. O pessoal está chegando e interagindo aqui para começar oficialmente. Desde já, agradecendo a Fernanda por estar aqui com a gente, por estar participando e facilitando. Você é uma webinar muito massa. Boa noite, Adriane. Boa noite, boa noite, galera. E aí, pessoal que vai ver isso depois pelo YouTube, a gente vai disponibilizar em alguns dias essa gravação. Nós somos da Escola de Dados. Meu nome é Anicele, eu sou apoio pedagógico na Escola de Dados. E a Escola de Dados, para quem não conhece, é parte de uma rede global comprometida com o avanço do uso de dados para resolver problemas reais em prol da sociedade, mas de uma sociedade mais consciente, sustentável e justa. E a Escola de Dados faz parte da OKBR. Quem não conhece a OKBR é a Open Finance Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que promove o conhecimento livre com enfoque em dados abertos. Fica aí a dica para vocês estarem conhecendo a Escola de Dados, nossos cursos e conhecendo a OKBR mais de pertinho, que tem feito um trabalho no ensino aqui no país. Esse webinar é uma atividade voltada aos integrantes do nosso programa de membresia. Quem não conhece o nosso programa de membresia, já passa lá na Escola de Dados agora, dá uma olhadinha ou então depois. E vai ser disponibilizado como uma forma extracurricular para o pessoal que está no curso de jornalismo de dados ambientais. É um curso recente, a gente está na segunda semana. E aí já fica aí mais um complemento para tudo o que a galera vem estudando e o que vai estudar ainda nas próximas semanas. Ele foi criado pela Escola de Dados em parceria com o EFI Journalist Network. E como eu falei, a gravação vai ser disponibilizada para quem não conseguir acompanhar agora em tempo real, depois você que está em algum momento dessa era que for assistir ou encontrou a gente do nada. Essa gravação aconteceu em um dia e você vai poder estar assistindo na íntegra. Alguns avisos antes de começar. Qualquer pergunta do pessoal que está aqui entrando e participando, faça pelo QA que a gente vai estar respondendo em tempos em tempos durante a apresentação da Fernanda. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer pontuação, fale pelo chat, que a gente vai estar lendo aqui. A gente tem Adriano Belisario, que é coordenador da Escola de Dados. E a gente também tem a Isis, que é da parte de comunicação, que vai estar ajudando e interagindo com vocês no chat. E a gente também vai estar lendo, dependendo do que você for complementando a partir do que a Fernanda for falando. Mais uma vez, boa noite, Fernanda. Obrigada por estar aqui. E vou fazer a apresentação, mas ela é melhor do que ninguém pode se apresentar e falar e fazer mais contribuições. A Fernanda Escovina é cientista de dados na Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Rio de Janeiro e cofundadora da Base de Dados. Quem não conhece a Base de Dados está perdendo muita coisa, porque a Base de Dados é sensacional. Tem um monte de coisa legal lá para você estar brincando com os dados. Ela é formada em matemática aplicada pela FGV, que já trabalhou anteriormente no Centro de Tecnologia e Sociedade e é conselheira do Laboratório de Inovação em Políticas Públicas. E também membro do GT da Sociedade Civil para o Monitoramento do Plano Nacional do Governo Aberto. É um monte de coisa aqui. Ela vai falar agora outras coisas que ela queira falar sobre o perículo dela e também fazer essa apresentação. Então, Fernanda, está com você. E obrigada mais uma vez por estar ajudando a gente aqui e interagindo com o pessoal, ensinando a usar os dados a partir do Python. Legal, Anny. Muito obrigada pela introdução. Gente, sim, existe tempo na semana para fazer todas as coisas, mas acho que nem tem muito a acrescentar. Essa é meio que minha trajetória, assim, como eu estou hoje em dia. Eu comecei a trabalhar efetivamente com ciência de dados, acho que deve fazer uns três anos, mais ou menos, meados para o final, assim, da faculdade. Quando eu estava lá na FGV, a gente tem, inclusive, agora a FGV tem até um curso só de ciência de dados. Foi muito legal. A gente ajudou os professores a pensar esse curso também, porque a galera de matemática aplicada que tinha essa intenção, né, de ir para o mercado. E aí, enfim, eu comecei a trabalhar em áreas diferentes, né, já trabalhei um pouco em saúde também no ano passado, com o pessoal do Impulso, no combate à pandemia, né, da Covid foi bem, então a gente fez assistência técnica milhares de municípios e estados aí no Brasil. E agora eu entrei, mais ou menos no início do ano, entrei na Secretaria de Meio Ambiente. e, bem, sem mais delongas, falar um pouquinho aqui para vocês hoje sobre a base dos dados. Vou até compartilhar já aqui na tela. Tem uma breve apresentação sobre a base dos dados. Eu não sei quantos de vocês já conhecem um pouco sobre a base dos dados e tal, mas essa é a nossa missão, que a gente chama, né, que é de universalizar o acesso a dados de qualidade no Brasil, quem sabe no futuro e em outros cantos do mundo. E eu queria começar perguntando o que vocês já conhecem um pouquinho sobre a base dos dados, e aí quem for respondendo pode responder ali no chat, se já usou, ou, enfim, se já ouviu falar de alguma forma. A gente é relativamente ativo no Twitter, então a gente posta lá todo dia. Seria legal entender um pouquinho do que vocês já conhecem também, para a gente poder tocar aqui mais ou menos como que funciona. Ah, eu acho que aparece aqui. Ah, legal, já usou a base do SIM e do Censo. Muito legal. Isso, são bases que a gente colocou, acho que é do SIM há um tempo atrás, né, do sistema de imortalidade, DataSus, e o Censo foi uma grande base que a gente disponibilizou aí, o Censo demográfico, né. A gente colocou 2010, não sei se agora já está com a série histórica, mas a gente estava trabalhando nos dados da série histórica, que deu bastante trabalho, assim, para a gente disponibilizar esses dados, mas bem legal. Maneiro. Fernanda. Olá, gente. Então, vou falar um pouquinho o que é, afinal de contas, né, a base dos dados. A gente tem esse lema de que a gente quer fazer com que a distância entre cada pessoa e uma análise que ela gostaria de fazer deveria ser apenas uma boa pergunta que ela tem, e não todas as grandes etapas que a gente tem hoje para, efetivamente, a gente conseguir extrair informação de algum dado, né. E que, muitas vezes, não são questões técnicas nossas, são questões de, efetivamente, problemas com aquele dado. Então, a gente gosta... Saiu esse meme no nosso Twitter há um tempo atrás, nas mídias sociais, como um todo. mas eu gosto bastante dele, porque ele retrata muito a vida, enfim, a nossa vida também, do porquê que a gente se motivou a fazer a base de dados, né, que era muito na lógica de, ah, ok, vamos fazer essa análise super incrível, um modelo e tal que a gente quer fazer. Onde eu encontro esses dados? A primeira coisa, né, tipo, onde raios eu vou encontrar esses dados? E aí você começa a pensar, ah, eu quero dados do meio ambiente. Ah, eu vou no site de alguma instituição, eu tenho que entender dentro daquela instituição, será que ela tem um portal de dados abertos? Será que ela tem aquele dado disponibilizado em algum lugar? Se ela tem, eu vou ter que descobrir como baixar, e eu descubro que ela tem uma tabela para cada ano, ou uma tabela para cada cidade, coisas desse tipo. Eu vou ter que tratar esses dados de alguma forma, compatibilizar, por exemplo, entre anos, entre locais. Muitas vezes, inclusive, a depender aí do nível de dados que você tem, comprar um servidor, ou às vezes subir um banco só para você poder tratar. Eu tive que fazer isso no meu TCC, quando eu fiz algumas análises com o censo escolar, assim, com os dados históricos, e eu não conseguia abrir os dados de matrícula. Eu queria os dados de matrícula do Rio de Janeiro, por exemplo, né, mas eu tinha que baixar os dados de matrícula de todos os municípios do Brasil. Eles até quebravam um pouco por região, mas ainda assim era muito grande, e eu queria compatibilizar entre os anos, eu não conseguia fazer isso direto no Python, então eu tive que subir um banco só para fazer isso, para depois eu começar a analisar meus dados. Enfim, bastante problema, e ainda por cima, muitas vezes, lidar com os links quebrados, que são péssimos. E, basicamente, o que a gente tenta construir é facilitar a vida de vocês, e a nossa vida também, porque a gente também é usuário, para efetivamente fazer com que a análise seja uma coisa prazerosa, e não seja, tipo, 80% do tempo você tentando descobrir como o raio só vai fazer aquilo, e tentando estruturar as coisas, e só 20% do tempo você fazer as partes boas de uma análise. E eu acho que esses tweets, em especial, tem vários, mas eu vou ter aqui alguns destaques, que eles falam um pouquinho sobre o que a gente já conseguiu fazer, e foi muito bom. Eu acho que esses tweets estão até, não é nem a gente tentando se acabar, mas é mais um agradecimento das pessoas que estão usando a base dos dados, porque a gente colocou os dados lá, e a gente falou, cara, será que a galera vai usar ou não? A gente está fazendo todo esse esforço aqui, vai ser muito útil pro pessoal. Então, é muito bom ver que tem gente utilizando, então, se vocês usarem também, algum dia, aí, as nossas bases, por favor, marquem a gente pelo Twitter, que aí a gente sempre compartilha e tal. E são três exemplos, assim, que aconteceram, esse eu acho que é um dos mais antigos que a gente teve quando a gente subiu os dados da RAIS. Os dados da RAIS são, tipo, 250 gigas de dados, de microdados, né, de vínculos entregatícios no Brasil, foi uma revolução, eu acho que, tipo, pra vários papers de economia, porque tinha gente que só publicava paper porque tinha essa base. Então, tipo, o critério é a pessoa ter acesso a essa base e ela publica o paper, porque é muito difícil de manusear essa base, enfim. Então, tem um exemplo aqui do Tomás, que é um pesquisador, enfim, amigo nosso também, que fez algumas análises de College Premium e tal, algumas especificações, usando os dados da RAIS em, tipo, algo que demoraria, aqui como ele diz, três dias pra computar, demorou basicamente duas horas pra ele fazer tudo. Isso porque ele não sabia muito bem a SQL, a BigQuery, e ele usou direto no nosso banco, né. O João Carbetta, ele é um dos fundadores também da base dos dados, e ele trabalha na Secretaria de Transportes, e ele pega, tipo, dados em tempo real de registro de ônibus, por exemplo, que tem BRT também. E até ele fica impressionado às vezes com isso, né, que ele coloca, enfim, que o mapa mostra aí o número de registro de ônibus na última semana, só na última semana tem uns sete gigas de dados divididos em exágonos, né, no Rio de Janeiro, e você vê, tipo, menos de dez minutos pra ele efetivamente gerar esse gráfico, o que é muito incrível, usando toda a infraestrutura da base dos dados. Enfim, Guilherme também falando aqui sobre merge entre bancos e tal, com uma percentual muito baixa de erro, isso eu acho muito legal a gente falar também, porque a gente não só coloca os dados lá, mas a gente também passa por uma equipe pra fazer todo o tratamento desse dado, e deixar ele compatibilizado entre tabelas. Então, a gente vai até, vou até mostrar um pouquinho de como que isso facilita a análise de vocês hoje, mas a gente faz os tratamentos mais básicos, assim, que seriam, tipo, os tratamentos mais simples que todo mundo deveria ter, né, tipo, deveria compartilhar entre si, pra você efetivamente começar a sua análise, então, enfim, consertar tipos, coisas mais simples, assim, que acontecem. Então, o que a gente faz essencialmente, né, a gente tem dois produtos principais, são gratuitos, open source, estão aí pra todo mundo usar, que o primeiro é o mecanismo de busca, ele surgiu mais ou menos em 2019, que foi com a primeira pessoa que entrou, assim, que idealizou a base dos dados, que foi o Ricardo Dalles, que é um pesquisador PhD, que hoje em dia é pesquisador lá na PUC, vai entrar, eu acho que agora em junho, mais ou menos, como professor assistente na escola de economia, e o nosso data lake público, né, a gente tem essas duas, essas duas funções, o data lake é mais recente da época que eu entrei, que o João entrou, mais ou menos, em setembro do ano passado, em que o nosso mecanismo de busca, essencialmente, é uma plataforma, né, que a gente coloca informações estruturadas, e aí são metadados, né, como a gente queira, uma coisa mais, uma linguagem mais formal em relação a isso, de bases públicas de diversas instituições, a gente tem hoje em dia mais de 900 bases, se não me engano, catalogadas, e hoje a gente já colocou a possibilidade de você fazer o download direto no nosso site, se você, enfim, não mexe com programação ou qualquer coisa assim, você pode fazer o download da base já tratada também, abrir no seu Excel, abrir onde você for, é, onde melhor, né, for para você digitar e de analisar essa base, e para aquela galera que já tem um nível um pouco maior nessa parte, a gente tem o data lake público, né, que pode ser acessado tanto pelo Python, agora pelo R, que a gente fez um pacote também, ou pelo próprio banco de dados público, que fica no BigQuery, que é o banco de dados do Google, que, onde tem os nossos dados limpos e já integrados para você poder aí brincar bastante, e que a gente fala, né, a gente cortou várias etapas do que a gente imagina que são as etapas mais complicadas, inclusive, de você chegar em algum tipo de análise. Então, nosso mecanismo de busca, eu vou mostrar ele também um pouquinho para vocês aqui, basicamente é o nosso site oficial da base dos dados, a gente tem mais de 930 conjuntos de dados lá, de mais de 500 organizações e mais de 20 temas, vou mostrar como vocês podem explorar também um pouco os dados, principalmente de meio ambiente, e o nosso data lake público, né, que ele já é aí dentro da plataforma do Google, tem aqui o print para vocês, né, a interface dele já é um pouco mais avançada para quem sabe mexer um pouco mais com o banco de dados, mas para isso a gente facilitou criando os nossos pacotes que acessam direto esse banco de dados, então você não precisa saber muito, você pode saber só o Python, assim, mais essencialmente para você conseguir puxar esses dados no seu computador, no seu ambiente. E tudo isso está em código aberto, né, o nosso pacote Python, então R, toda a parte, inclusive, do pipeline que a gente tem de revisão dos dados, tudo isso está em código aberto do GitHub, e vocês podem depois visualizar, a apresentação vai ficar disponível depois para vocês, para quem quiser acessar. E eu, antes de começar a análise, eu vou falar só duas coisas que eu acho que são legais, para quem quiser também participar da nossa comunidade, a gente tem newsletter que a gente lança todo mês, com os principais lançamentos de base que a gente fez, análises que saíram da BD+, inclusive, acho que esse mês, agora a gente saiu com uma análise muito legal sobre o efeito mandante no Brasileirão, como que a Covid, enfim, teve algum impacto nesse efeito, a gente saiu no Nexo esse mês. A gente tem a comunidade no Discord, que é onde, efetivamente, a magia acontece e vocês vão poder se relacionar com todo mundo, que eu já citei até aqui, então eu, João, Ricardo, todo mundo está no Discord, a gente tem uma área que é uma área mais restrita para quem coordena efetivamente a base dos dados, mas tem toda uma área grande de comunidade, a gente bota os anúncios também, a gente interage, tira dúvidas de todo mundo lá dentro. Nossos tutoriais também no YouTube, a gente já tem alguns lá deles e também estão no nosso blog. E eu sou uma pessoa que usa muito Twitter, não sei se vocês usam, mas se vocês quiserem fazer parte aí da nossa comunidade de mais de 9 mil seguidores, a gente vai chegar a 10 mil em algum momento, em breve. Todos esses links estão nesse link para facilitar a vida, enfim, tem também Instagram, tem, a gente tem Instagram, tem Facebook, mas a gente foca um pouco mais no Twitter em relação a isso, mas os posts são os mesmos, então, se você preferir outra rede social também, fique à vontade. e aí, não sei se eu leio aqui alguma questão do chat, ah, tá, já estão aqui as informações, beleza. E aí, qual que é a ideia, né, do que a gente vai fazer hoje? Ah, a parte importante também que eu queria falar, que é, a gente é um projeto voluntário, então, a gente meio que sobrevive de doações, efetivamente, tem algumas grandes, algumas pequenas, grandes, mas todo mundo consegue fazer um porco da sua parte, e, enfim, depois de vocês verem aqui um pouco da apresentação também, se vocês acreditarem no projeto, se vocês acreditarem que isso salva algum tempo de vocês também, convido vocês a ajudarem o projeto, a gente tem algumas doações mensais pelo Apoia-se, ou, também, para aqueles que ficarem interessados em subir dados, ou ajudar com alguma parte no código, pode entrar em contato com a gente, ou pelo Discord também, não precisa ser por e-mail, que, enfim, a gente vai, a gente consegue encaminhar direitinho junto com as nossas equipes. Ok, agora sim, a gente vai fazer uma análise aqui, mais especificamente, com os dados de desmatamento do PROD, vindo aqui, mas o panorama geral dessa análise vai ser efetivamente para vocês descobrirem como que vocês acessam esses dados que a gente tem na BD, todos através do Python. Então, a gente fez um pacote em Python para poder acessar todos esses dados, e, sem mais delongas, irei aqui para o nosso notebook. esse material também está disponível já no GitHub e depois vai ficar disponível para vocês. Preparei um notebook assim, introdutório, para a gente falar um pouquinho sobre o pacote da base dos dados, né, e a base dos dados em si. A gente tem... a gente tem efetivamente o nosso site, né, então, antes de tudo, que eu acho que é o mais importante, é vocês podem explorar todas as bases no nosso site, que eu acho que até ajuda a vocês se situarem, né, do que a gente tem, quais são as coisas que existem aqui na BD. Então, esse é o site da base dos dados, esse é o nosso mecanismo de busca, né, que a gente chama. E os nossos dados que efetivamente estão num repositório, né, estão no banco de dados público, eles vêm sempre com esse símbolo da BD+. Porque a gente tem aqui novecentos e tantos conjuntos de dados, nem todos ainda, hoje, né, estão disponíveis como dados tratados, mas já existe aqui no site, pelo menos, você sabe onde que você pode encontrar esses dados, caso não, no nosso banco, no nosso data lake público, você tem as fontes originais também desses dados. E aqui, por exemplo, você pode pesquisar meio ambiente e ter acesso a quais são as bases que existem aqui catalogadas de meio ambiente, né. E aí vocês podem ver que tem dados do Cadastro Ambiental Rural, que é do Ministério da Agricultura, a gente tem também a parte de, enfim, legislação, várias questões aqui, todos esses aqui são dados que eles hoje não estão no nosso banco de dados, no futuro podem estar, e aí a gente também tem uma tabelinha de prioridades, depois a gente pode explorar um pouquinho elas para vocês colocarem, mas vocês podem filtrar aqui por essa forma de download, então tem mais de 130 bases que hoje em dia são só catálogo, efetivamente, se você entrar você vai ter um link externo para baixar essa base, então você vai para o site do Ministério, desculpa, Ministério do Meio Ambiente ou para alguma coisa assim, e existem também os dados que hoje em dia estão disponibilizados no nosso banco de dados, então hoje dentro de meio ambiente a gente tem as emissões de efeito estufa da SEG, é um projeto muito maneiro não sei se vocês já viram esses dados eu estava até conversando com alguns gestores lá dentro da Secretaria de Meio Ambiente onde que o rio está nessa colocação de emissão de gases e tal tem o MapBiomas também que tem mapeamento de cobertura e uso do solo e tem os dados do desmatamento do PRODES que esse daqui em especial vai ser o que a gente vai explorar aqui já vem com alguma descrição sobre isso e toda vez que esse dado ele está no nosso banco de dados públicos vai aparecer quais tabelas estão disponíveis a gente chama esse nosso banco de dados públicos de BD+, posso chamar ele aqui em alguns momentos assim e aí existe essa tabela que está disponível na BD+, se você clicar aqui e aqui tem todos os metadados em relação a esse conjunto então quais são os anos a periodicidade todas essas informações aqui e se você clicar vai aparecer aqui para você como que você pode acessar essa tabela então seja no próprio BigQuery que vai ser esse nosso banco de dados no Google e aí a gente se comunica com ele em SQL que é a linguagem padrão dos bancos de dados seja em Python e em R acho que nem está atualizado aqui com o nosso pacote mas tem também as opções em Python e R então vocês sempre podem acessar a partir daqui copiar esse esse código e ir lá para o seu Júpiter e tal para começar a fazer as análises é isso é o nosso mecanismo de busca né e efetivamente o nosso banco de dados eu vou só mostrar a carinha dele para vocês mas vocês podem inclusive não acessar ele aqui direto vocês podem fazer tudo pelo Python é vamos ver se ele vai carregar está carregando ele fica no nesse ambiente Google que o Google permite para a gente disponibilizar bancos de dados públicos para as pessoas qualquer um pode chegar e visualizar e fazer download dos dados enfim queries em cima desses dados né que é esse nosso base dos dados aqui é um pouco mais complicado de a interface talvez não seja tão boa mas a gente tem esse banco que é a base dos dados aqui já está pinado no meu mas se vocês clicassem no botão iria aparecer aqui para vocês base dos dados e aqui tem todos esses nomes que parecem uma nomenclatura meio complicada mas essencialmente a nomenclatura que a gente padronizou né de ter sempre a abrangência geográfica qual que é a instituição etc e aqui já abre as informações da tabela para você então se você quiser ver com mais detalhes o que é cada coluna né você tem aqui todas as colunas da tabela de desmatamento e você pode ver também alguns detalhes específicos dessa tabela como por exemplo quem subiu essa tabela afinal de contas então nesse carro foi o Darry se você quiser contatar ele falar opa tem alguma coisa errada aqui e tal também pode falar aqui com ele mas a gente também pode acessar tudo isso pelo Python que era onde a gente iria chegar aqui né então a gente criou um pacote em Python para as pessoas acessarem essencialmente nesse exemplo aqui eu estou usando alguns pacotes além do Python todos eles estão nesse requirements se vocês quiserem instalar tem aqui o requirements e eu estou literalmente criando do zero então tipo desde o Jupyter que seria o kernel mais plot livre enfim base dos dados e alguns outros pacotes mas essencialmente você pode instalar o base dos dados com o pipistal base dos dados e logo de início eu já deixo a indicação para vocês na sua linha de comando no terminal vocês usarem esse comando base dos dados config que ele já vai configurar para vocês direitinho um passo a passo inicial de identificação de qual que é sua conta coisas relacionadas assim do Google que são importantes para a gente poder fazer as solicitações efetivamente dos dados então beleza a gente vai importar aqui o pacote da base dos dados e vamos começar a explorar esses dados que estão disponíveis na BD+. a gente tem vários módulos de requisição de dados e também até para subir dados para aquelas pessoas que depois quiserem colaborar todos eles estão em detalhe aqui na nossa documentação vocês podem dar uma explorada que tem várias várias funções vou falar de algumas principais delas aqui hoje e como por exemplo de início a primeira coisa que você poderia pensar em fazer é ok eu peguei e importei o pacote agora eu quero saber quais são os conjuntos de dados que eu tenho disponíveis afinal de contas aí no projeto da base dos dados então a gente pode começar por isso que a gente tem essa função que lista todos os datasets que hoje estão disponíveis na base dos dados é basicamente uma grande string mas vocês podem explorar aqui isso é um jeito de vocês não terem que acessar essa interface por exemplo que vão aparecer todos esses esses nomes aqui das bases vão aparecer aqui também e esse parâmetro with description basicamente vai colocar vai printar junto as descrições de cada uma das tabelas então vocês podem pegar aqui por exemplo aí tem todas as tabelas que a gente vê aqui então análises abrincos esgotos do Atlas todas essas tabelas estão aqui e aí você pode também dar um ctrl f e pesquisar por alguma coisa específica mas você pode se você quiser explorar todas as bases você pode explorar elas por aqui ou ir lá no nosso site também explorar e pegar o pegar o ID de uma base específica que você queira explorar ou de tema específico que você queira explorar nesse nosso caso a gente tem a base do imp prods eu vou até colocar ela aqui de novo pra vocês pra vocês verem como que eu cheguei afinal de contas nesse nome se a gente coloca aqui prods desmatamento você pode tanto puxar daqui que vocês estão vendo tem br e prods mas os traços viram underline quanto você vai especificamente em alguma em alguma tabela que você queira e aqui tem basicamente o projeto qual que é o dataset qual que é a tabela como tá aqui né então dataset ID BRMP prods então você sabe que se refere a esse conjunto de dados então a gente vai ver aqui especificamente as tabelas que existem no caso aqui do prods é a mesma coisa de você acessar efetivamente aqui né no nosso site você vem aqui nessa página e você vê quais são as tabelas que estão disponíveis então vocês podem se preferirem por aqui eu particularmente prefiro só vir aqui e ver quais estão quais estão listadas nesse caso é uma só né desmatamento de municípios e aí a gente quer acessar as colunas dessa tabela antes de qualquer coisa né eu quero explorar essa tabela específica então a gente também tem essa função que é get table columns em que você consegue ter aqui a descrição de cada uma das colunas que existe nessa tabela qual que é o tipo delas e qual que é a descrição pra você ver se efetivamente é aquilo que você gostaria de ter naquele dado ou não então isso tudo sem você carregar nada de dados ainda no seu ambiente ou baixar qualquer tabela essa é a beleza da coisa porque por exemplo os dados da RAIS são 250 gigas tipo até pra você ter que baixar eles pra descobrir o que tem neles não acho que não é muito legal e demoraria um tempinho então isso facilita bastante e aí a gente pode efetivamente ler uma tabela eu acho que aqui inclusive é interessante o que a gente tem de interessante a gente vai receber um erro quando a gente rodar a gente tem alguns comandos pra fazer a leitura então esse read table vai ler uma tabela que você passa o dataset ID que é qual que é o conjunto e um table ID que é qual a tabela como a gente estava passando antes aqui eu estou colocando uma alimentação de 100 linhas vocês podem utilizar outros e vocês podem ver também aqui todas as informações do dessa dessa função em particular com acho que é shift tab ou também eu coloquei uns exemplos ali em cima mas se vocês quiserem se vocês fizerem assim ele também funciona só que sem nenhuma informação ou não se vocês colocarem só aqui o módulo que vocês querem saber e colocar um ponto de interrogação no início vocês conseguem ver toda a descrição do que é esse módulo quais são os argumentos todas essas informações mas beleza porque que vai dar um erro aqui pra gente a partir desse momento aqui a gente está efetivamente requisitando dados no nosso banco de dados ele vai reclamar aqui pra mim que opa você não falou pra mim qual que é o projeto que você está fazendo de qual projeto que você está pra fazer essa requisição de dados porque é isso o banco de dados do BigQuery ele é público e ele tem ele é público e gratuito mas ele tem um limite que a gente tem aí cerca de um terabyte de dados que você pode fazer requisição por mês e assim um terabyte de dados é muita coisa nem a gente a gente fica subindo dado o tempo todo fazendo teste validação com esses dados a gente nunca conseguiu estourar essa cota nem chegar perto dessa cota então é praticamente gratuito assim pra todo mundo mas ele precisa estar vinculado a alguma conta e você precisa indicar pra ele qual que é essa conta qual que é esse projeto de onde que você está fazendo essa requisição e aí a gente coloca a gente já fez esses esses erros pré-definidos então ele vai aparecer pra você com o passo a passo se você não passou nesse caso você não passou qual que é o projeto que você está que você está usando ou qual que é a conta que você está usando pra fazer essa requisição então a gente já colocou aqui esse passo a passo e a gente basicamente vou até criar um aqui com vocês pra gente ir seguindo aqui mais na frente então vai falar aqui ah você não tem a gente não no caso o pacote você não tem certeza de qual projeto que você está querendo puxar você precisa criar um projeto de início se você não tem um você pode seguir esses passos então você vai aqui no link basicamente você precisa ter uma conta google inicialmente então no gmail ele vai pedir pra você logar no seu gmail se você não tiver logado antes mas aí você vem aqui na página do google aqui eu já tenho alguns projetos eu vou criar um novo só por via das dúvidas aqui você não precisa passar nenhuma informação de pagamento ou qualquer coisa assim ele não vai te pedir isso eu tinha até definido um nome deixa eu usar aqui de cp escala de dados aí você vai passar o nome desse projeto ele vai falar ah beleza esse aqui é o seu nome de projeto tá ok o processo vai passar uma organização você cria o projeto e aqui nesse cilindro vai ficar verde depois que a gente criar já tá aqui e aí apareceu criar projeto escala de dados então já foi criado posso selecionar esse meu projeto e aí aqui tem as informações desse projeto tem o nome efetivamente dele e o id isso daqui é o que a gente vai precisar que é o project id que a gente chama que esse daqui eu já tô usando aqui nas próximas queries se não tiver ainda muito claro direitinho na nossa documentação também tem o passo a passo de como que você pode fazer isso já tem aqui os próprios prints e tal então é exatamente a mesma coisa mas talvez facilite de vocês visualizarem então perfeito a gente agora tem né esse projeto então agora não teria muito problema da gente fazer essa query passando esse novo parâmetro que a gente chama de building project ad né aguardando aqui o tempinho pra ler a tabela ele aparece aqui que tá fazendo o download dos dados ele efetivamente não tá salvando a gente não tá salvando essa tabela em nenhum lugar nem numa variável né porque a gente não definiu aqui na frente e nem em qualquer arquivo a gente tem uma função download que é pra você fazer isso efetivamente salvar um CSV mas eu acho que eu nem falo dela aqui mas tá lá na documentação você pode também fazer isso mas você vai ter que passar qual que é o nome ou o caminho que você quer salvar essa tabela então aqui a gente tem uma primeira visão aí da tabela como um todo eu até eu fiz o o carregamento dela mas idealmente o que a gente tem que fazer o que a gente tem e pode fazer antes vou colocar aqui pra vocês é calcular o tamanho dela isso daqui é uma coisa muito boa mas vocês precisam também novamente desse pra essa função específica de calcular o tamanho porque ele precisa solicitar dados dessa tabela você precisa passar esse project ID então aqui ele te passa qual que é o número de linhas dessa tabela e qual que é o tamanho em megabytes pra você ter uma noção de se você consegue fazer o download ou não consegue fazer o download da tabela então beleza a gente vai ler a tabela agora efetivamente para um data frame e ver as informações gerais dessa tabela aqui aqui lembrando a gente fez um limite então aqui eu só puxei as primeiras 10 linhas aqui eu já estou puxando todas as linhas então vocês podem até ver que ele fez o download de 15.200 linhas aqui são 20 de 10 que era só pra gente ter uma ideia de o que que era então show os dados do PROD são os dados que a gente tem da taxa de desmatamento das regiões das áreas da Amazônia Legal são dados se eu não me engano aqui tem desde 2000 mas são dados que são calculados anualmente e a gente tem todos esses cálculos das áreas a área total a área desmatada desculpa a área desmatada o incremento em área desmatada que seria tipo quanto que foi de 2000 2000 seria o primeiro ano da série não tem mas de 2000 para 2001 quanto que foi o incremento etc área correspondente a floresta nuvem a gente tem inclusive as descrições de todas aqui então aqui tem a descrição de cada uma das colunas então a gente tem a área de floresta todas aqui já em quilômetros quadrados área encoberta por nuvens áreas não observadas área de não floresta e área de hidrografia todos esses por município então calculado ano a ano para cada um dos municípios que a gente tem no Brasil e aí a gente vai explorar um pouquinho esses dados a gente tem no total 15 mil entradas e uma coisa que é importante aqui no início quando a gente puxa esses dados direto do BigQuery para cá nem sempre as colunas vão estar os tipos das colunas vão estar já vão estar calculados a maioria das vezes vão estar como objetos porque eles não conseguem fazer essa inferência direta então aqui a gente basicamente vai passar essas colunas que são todas as colunas que a gente tem numéricas de área para float então esse esse código que faz basicamente isso essa linha de código aqui em que a gente pega todas as colunas que são referentes à área hidrografia e passa ela para float para a gente poder fazer os nossos cálculos ali na frente sem ter nenhum problema e aí a gente consegue ver também aqui se a gente quiser qual que é a abrangência temporal então a coluna ano quais são todos os valores únicos aqui a gente sabe que essa série vai de 2000 até 2019 e a gente pode começar por uma questão por exemplo a gente quer descobrir quais são os municípios que tiveram maior incremento de área desmatada de 2018 para 2019 então lembrando o incremento a gente está nessa coluna e o incremento referente de 2018 para 2019 vai ser o incremento na linha de 2019 que se refere do ano anterior para o próximo então o que a gente vai fazer a gente vai pegar filtrar todas as linhas de cada município que são referentes a 2019 vai basicamente ordenar essa nova tabela filtrada pela coluna de incremento de forma decrescente então contrato de ascendente e vai pegar os 10 primeiros por exemplo lindo a gente sabe aqui agora quais foram aqui na ordem decrescente a gente sabe que o que teve maior área desmatada de 2018 para 2019 foi de 575 ponto 4 quilômetros quadrados e a gente tem essa lista mas qual que é esse município você olha para esse número e você fala legal eu não faço ideia de qual que é esse município e não tem problema porque a gente na BD a gente criou uma base específica e essa é uma base que a gente criou com muito carinho que é uma base que tem todas essas informações que são relevantes sobre diretórios brasileiros que a gente chama então Fernanda pode falar temos uma pergunta aqui tu quer concluir a tua fala e depois fazer a pergunta pode falar sem problema o Wellington pergunta quais procedimentos o pessoal do BD faz para colocar os dados disponíveis na plataforma pronto para as pessoas usarem achou beleza depende muito da base mas o que a gente costuma fazer é os mais clássicos que acontecem um geralmente os dados eles estão separados em arquivos diferentes então a gente junta os dados desses arquivos no primeiro momento então pode ser separado por ano pode ser separado por regiões ou coisas desse tipo então a gente junta esses dados e a gente compatibiliza as colunas isso é muito importante porque por exemplo o caso do censo escolar é um clássico desses todo ano tem sempre mudança de variável tem novas colunas sendo adicionadas tem colunas sendo retiradas categorias que são modificadas então a gente padroniza todas as colunas e deixa isso enfim numa mesma base que você consegue fazer os cálculos independente do ano independente do município que você for fazer uma outra coisa que é muito importante a gente tem nomes padrões para algumas coisas então por exemplo a coluna ano vai ser sempre sempre que alguma base tiver por referência algum ano ela sempre vai ter essa coluna ano então para que aqui vai ser ano corrente na outra base do IBGE vai ser ano base ano não sei o que sempre vai ter o nome ano para facilitar para você fazer cruzamentos e de município é a mesma coisa esse daqui é o código IBGE nada mais do que o código IBGE de sete dígitos a gente definiu ele como id município então você vai ver que todas as tabelas que tem alguma referência de município vão ter essa coluna id município e aí isso entra inclusive enfim essas são as coisas principais que a gente faz a gente verifica esses dados a gente cria alguns testes também em cima principalmente uma coisa que a gente está fazendo agora com o time de infra é tentar fazer alguns testes mais automáticos de tipo se você passa se você passa que aquela coluna referente a uma área aquilo tem que ser positivo então a gente vai tentar automatizar alguns testes na própria infraestrutura que a gente chama de checks and balances que vão estar nesse meio nesse intermédio entre a pessoa a pessoa fazer toda a parte de tratamento dos dados e colocar no GitHub que a gente usa o GitHub para isso a pessoa cria um pull request no GitHub para revisão então uma vez que a pessoa coloca a revisão já vai ter um workflow que aciona esses checks and balances para falar opa essa coluna aqui já está errada ou tais coisas assim mas hoje em dia a gente faz muito de uma revisão manual mesmo tem sempre algum revisor da equipe de dados que vai pegar e também vai fazer isso mas aí aproveitando sobre a questão de compatibilização que a gente estava falando de colunas a gente propositalmente coloca ou no caso remove colunas de nome de município por quê elas são perigosas é muito comum as bases terem nomes diferentes você os nomes de municípios serem diferentes entre bases então às vezes pode ser que um esteja com assento outro não está com assento ou então está com um nome antigo da cidade essa está com um nome novo tem uma abreviação tem alguma abreviação ou não então isso é uma série de problemas assim você tentar cruzar tabelas pelo nome por exemplo do município então propositalmente a gente deixa só o ID que seria esse código IBGE que ele é único para todos os municípios e a gente reúne as informações que são referentes a esse município como o nome qual que é a UF que ele pertence qual que é a região de saúde N coisas a gente reúne nessa tabela de diretórios que é uma tabela única que ela sim vai ser atualizada sempre que se algum município mudou de nome vai mudar ali naquela tabela então ela é uma tabela que tem os 5.570 linhas cada linha refere-se as informações as principais informações de um município isso no caso das informações da tabela de municípios mas o diretórios que a gente tem esse conjunto de dados ele vai muito além de municípios ele tem a padronização para municípios a padronização para estados setor censitário escola se vocês quiserem explorar depois também por esses problemas principais que a gente por exemplo não tem um identificador único entre instituições é muito comum ter typos então os casos que eu falei um está com acento outro está sem acento um está abreviado outro não está e às vezes tem novas ideias tem enfim N coisas que podem acontecer então a gente preferiu centralizar isso tudo nessa tabela que ela é tipo a chave de ouro para você poder fazer as análises e aí você só tudo que você precisa fazer com qualquer qualquer outra tabela que você tiver e que você quiser analisar mais informações de município você cruza com essa nossa oficial então aqui a gente vai inclusive puxar essa tabela de diretórios para descobrir qual que é esse município afinal de contas eu quero saber qual o nome dele qual que é o F que ele pertence todas essas informações então vocês vão ver que aqui ele tem exatamente 5.570 linhas que uma cada linha refere-se às informações de um único município então aqui a gente tem as informações principais então a gente tem o ID município que é o nosso código IBGE a gente tem o código IBGE de seis dígitos tem casos que isso pode ser relevante para as pessoas então aqui a gente já sabe qual que é o DEPARA de cada código de sete dígitos qual que é o código de seis dígitos referentes tem o ID do TSE para você saber que esse se refere ao ID do TSE receita federal enfim acho que isso aqui é banco central o nome do município qual que é a capital da UF que ele pertence mas acho que a gente nem ah não isso daqui é se o município é capital isso perfeito enfim a gente tem todas essas informações aqui desde região de saúde etc que são informações relevantes acerca daquele município e vão estar sempre atualizadas nessa base ela é tipo o nosso xodózinho basicamente aproveitando que tu usou a palavra atualização tem uma pergunta aqui perguntando como é feita a atualização dos dados legal boa pergunta então o que acontece a gente hoje em dia também ainda é um processo manual mas a gente está nesse processo a gente está nessa fase de muita coisa da infraestrutura está mudando então a gente passa algumas informações de quando a gente sobe os dados a gente tem toda uma tabela de configuração para preencher e aí a gente sobe uma determinada informação que é a periodicidade dessa tabela então a gente mantém internamente no time de dados de quanto em quanto tempo que saem cada uma das tabelas para fazer as atualizações mas idealmente o que a gente vai fazer daqui para frente é usar essa informação junto com uma informação de qual que foi a última data de atualização para automaticamente criar um alerta no nosso Discord para a galera do time de dados já saber que aquela base precisa ou que ela precisa ser atualizada naquela data mas geralmente não é uma data fixa mas também para de alguma forma avisar que espera-se que uma nova versão saia por volta dessa data então tipo se você falou que a última data de atualização foi no dia 10 de maio sei lá da tabela do PRODES e é uma tabela que ela é confeccionada anualmente aí ano que vem no dia 10 de maio o próximo dia 10 de maio a gente está definindo isso ainda sei lá três dias antes alguma coisa assim a gente já bota um alerta falando opa a tabela do PRODES está para sair aqui então verifique lá no site original todas as informações do link original dos dados etc estão nessa tabela de configuração então o time de infra está para fazer esse nosso outro workflow de avisos também é mas é isso hoje em dia hoje em dia a gente faz na mão mas estamos encaminhando bastante coisa para fazer de forma automatizada agora então perfeito a gente agora quer saber dado que a gente tem agora o ID município e tem qual que é o nome desse município todas essas informações a gente pode juntar na nossa tabela do PRODES que é o nosso IDF PRODES de desmatamento as colunas ID município que é uma coisa que a gente vai dar um merge por essa coluna a coluna de município que vai ter o nome efetivamente desse município e junto qual que é a UEF que ele pertence muito importante gente e não sei se vocês já trabalharam com dados de municípios mas sempre é importante colocar a sigla UEF porque existem nomes de municípios em UEFs diferentes em estados diferentes então às vezes você está olhando para sei lá Rio de Janeiro não sei se é o caso mas Rio de Janeiro que você acha que é a capital do Rio e é na verdade o dado de outro lugar tem um comportamento completamente diferente porque sei lá não é uma capital então sempre usem município e UEF junto para você ter certeza de qual que é o município que você está falando esse daqui está como object deixa eu configurar aqui ó viu a gente o famoso quem sabe fazer uma coluna está como deixa eu até conferir aqui essa nossa coluna está como int show tá então agora a gente juntou essas duas informações ele reclamou que basicamente eu estava juntando por uma coluna o id município em um estava como string e o outro estava como int nesse caso não tem problema porque a gente sabe que todos os ides começam com um número diferente do zero mas se não fosse o caso mude ambos para string né porque não é a mesma coisa que a gente então é tipo façam o que eu faço façam o que eu digo façam o que eu faço é mais ou menos mas ok aqui só para a gente só para a gente seguir show então a gente tem agora o nome a sigla UEF e aqui só para a gente ter uma coluna única né eu vou juntar essas duas chamar de município UEF vou juntar string município barrinha UEF então se a gente quiser inclusive ver ele aqui então a gente agora tem essa nomenclatura agora sim a gente sabe quais que vão ser esses municípios então pegando a mesma função que a gente estava pegando antes né do incremento quais são esses top 10 municípios que tiveram maior incremento de desmatamento agora a gente sabe ok o que teve maior incremento mais de 575 quilômetros quadrados de aumento de desmatamento de 2018 para 2019 foi município de Altamira aqui no Pará então a gente já consegue ter uma noção aqui de quais são esses municípios quais são as UEFs que mais aparecem por exemplo como a gente já vê aqui e aí a gente pode fazer algumas outras análises legais e aí eu queria trazer algumas visualizações para vocês aí a gente sai um pouco do pacote em si mas e entrou mais para os dados né então uma coisa que a gente pode fazer facilmente agora com esses dados é verificar qual que foi o total de área desmatada que a gente teve ao longo de todos os anos então essa área acumulada nada mais como essa área ela já é acumulada né então essa área desmatada é o total de desmatada até aquele ano a gente não vai fazer uma um canção né que seria uma uma soma cumulativa não precisa fazer isso a gente só soma para cada ano todos os municípios qual foi o total desmatado porque ele já é uma coluna cumulativa então a gente vai basicamente fazer isso aqui a gente vai agrupar por ano somar qual que é o total de área desmatada até cada um daqueles anos e aí eu estou só renomeando aqui a coluna vou até botar isso para baixo então show a gente tem aqui para cada ano qual que qual que foi o total a área total desmatada né e aqui só para só para a gente mudar o nome dessa coluna para o gráfico né para ficar mais bonitinho a gente vai chamar essa coluna agora de área total desmatada quilômetros quadrados e aqui vou fazer um exemplo rápido com plot.ly para quem não conhece o plot.ly é uma biblioteca de visualização para o python e particularmente ele é uma biblioteca divertida aqui porque é simples de usar né esse plot.ly express e ele é interativo então você pode passar aqui o seu mouse e você consegue ver exatamente qual que é cada uma das informações então eu acho isso particularmente divertido nada contra o mod.ly já usei bastante mas gosto bastante desse aqui então aqui basicamente a gente cria a gente importou né o plot.ly e aí a gente criou um gráfico de barras depois eu posso até deixar aqui para vocês a documentação vou até deixar aqui a documentação para quem quiser ver outras funções tem N visualizações diferentes que você pode fazer com o plot.ly inclusive mapas também funcionam aqui então a gente está passando aqui qual que é a coluna qual que é a tabela né que a gente quer pegar os dados que é essa daqui qual que vai ser a coluna referente ao eixo Y lembrando que a gente trocou de nome aqui qual que é o texto o texto é basicamente o texto que vai aparecer aqui junto né toda vez que eu fizer um over aqui e qual que é o título desse nosso gráfico aqui vou chamar aqui aumento de hora total desmatada em quilômetros quadrados na Amazônia Legal de 2000 a 2019 então a gente consegue ver qual que foi essa tendência né desde 2000 até o ano de 2019 então legal e aí a gente pode inclusive enfim depois ver qual foi o percentual de aumento várias coisas que vocês podem explorar aqui e também colocar nesses gráficos e também quais efetivamente foram os municípios que tiveram a maior área desmatada né quando a gente coloca até 2019 a gente está dizendo que a gente vai avaliar o ano de 2019 né então lembrando que esse valor que aparece para 2019 é o valor já de total de área até aquele ano então a gente está olhando para o total que já foi acumulado né então a gente vai criar essa tabela de ranking de municípios né 2019 que basicamente basicamente a gente vai pegar na mesma lógica que a gente estava fazendo antes com o incremento mas aqui a gente vai ordenar pela coluna de desmatado que é a área de desmatado então a gente pega a nossa tabelinha do PRODES no ano de 2019 que é o ano mais recente ordena pela coluna desmatado de ordem decrescente e pega aqui nesse exemplo eu estou pegando os 15 primeiros vocês podem escolher quantos vocês querem colocar sugiro não colocar todos os municípios que senão a visualização vai ficar bem poluída mas nesse caso a gente vai pegar os 20 primeiros os 15 primeiros desculpa vou mudar esse parado e aí a gente tem essa nossa tabela que tem o nome do município que a gente selecionou nessa coluna e o total de área desmatada até 2019 dos 15 municípios que tiveram maior área desmatada até aquele ano e aqui a gente só de novo está redefinindo o nome das colunas aqui do município e área desmatada para o gráfico mesmo questão estética e aí a gente vai fazer esse mesmo gráfico de barras só que agora a gente vai fazer ele simples assim ao invés de eu fazer ele aqui na vertical vou fazer ele na horizontal que eu acho que é um pouco mais fácil de verificar você pode também passar qual que é o tamanho que você quer desse gráfico isso daqui vai dizer qual que é a altura você pode passar também a largura que é o width e aí a gente passa o título qual que é a coluna x qual que é a coluna y o texto que vai aparecer uma vez que a gente passa o mouse e a gente tem também um gráfico aqui agora na horizontal com as nossas informações aqui dos principais municípios com área desmatada então mais uma vez a gente vê o Pará em alta as cidades do Pará mas também porque como a própria área da Amazonas é legal ela se ela se distribui né também pelo país então a gente tem em primeiro lugar aqui a cidade de São Félix do Xingu que teve 19 mil mais de 19.200 quilômetros quadrados de área desmatada até 2019 e particularmente é bem mais que os outros se vocês conseguirem ver aqui tipo é quase o dobro do segundo lugar que seria Porto Velho né de Roraima vale também poder enxergar isso aqui no percentual então por exemplo a gente pode chegar e pegar essa coluna né desmatada que seria essa coluna aqui e ao invés de olhar só pra coluna desmatada a gente divide a coluna desmatada pelo total de área que existe naquele município aí você consegue ver se efetivamente o São Félix do Xingu que teve maior área desmatada até 2019 é aquele que teve maior percentual né então dentro do total de área que ele tem será que isso significa 10% 20% 5% se vocês quiserem depois a gente pode até colocar isso aqui e achei legal da gente trazer eu deixo aqui também alguns desafios pra vocês fazerem ao longo do tempo mas achei legal também de trazer outras bases né que a gente pode observar então pra além dos dados de desmatamento como eu falei a gente tem os gases de efeito estufa a gente tem o mapa biomas que estão dentro do meio ambiente e na linha de agropecuária a gente tem a pesquisa de pecuária municipal e a pesquisa agrícola municipal se eu não me engano são duas são duas são duas bases que são produzidas também anualmente e aqui do IBGE no caso da pesquisa pecuária municipal ela fala sobre os rebanhos e quantitativo de rebanho e produção também da atividade pecuária nos municípios a gente vai usar essa tabela de efetivo de rebanhos pra pegar o quantitativo e de alguma forma ver se existe uma relação aí entre as áreas que tem maior quantitativo de rebanho bovino porque acho que nesse caso eu especifiquei o bovino pra gente ter uma noção de um aspecto mas vocês podem fazer pra outros também aqui que tem se existe alguma relação entre as áreas que são mais desmatadas com a produção e a atividade pecuária enfim aumento de área pra rebanho coisas desse tipo então a gente vai pegar essa base e aí eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente da outra que a gente fez só pra mostrar que vocês também podem fazer isso então nos outros casos a gente tava usando a função reach table a função reach table ela necessariamente pega todo todo o conteúdo daquela tabela né então você não tá filtrando nada dela eu vou até ver se eu será que eu acho ela aqui de novo vou mostrar pra vocês tá a próxima que a gente fez a gente fez um reach table a gente passa um dataset table e aí a gente baixa a tabela o que a gente pode fazer que foi uma coisa que a gente fez aqui é passar um limite só que esse limite ele não tá filtrando exatamente essa tabela ele só tá falando ah beleza dado que você quer só 10 linhas eu vou pegar as 10 primeiras linhas mas se você quisesse só as linhas de 2019 por exemplo isso você não estaria colocando aqui imagina que você pode ter uma base que é muito grande e você não quer carregar todos esses dados no seu ambiente isso aqui é só uma parte dos dados que é o que a gente vai fazer agora você pode fazer isso usando o SQL isso aí pra quem já tá um pouquinho mais familiarizado é mais fácil mas o SQL é uma linguagem muito muito simples e assim sugiro pra todo mundo que sabe Python ou quem tá aprendendo Python aqui aprender SQL uma das linguagens mais fáceis pra quem quer mexer com dados inclusive é muito importante de saber é uma das linguagens mais fáceis que tem a sintaxe é bem amigável com as pessoas e aí o que a gente vai fazer é passar ao invés da gente opa não me deu o nome aqui ao invés da gente falar me dá todos esses dados dessa tabela a gente vai passar uma consulta uma query uma requisição então a gente chama de query essas consultas e a gente pode passar filtros específicos nessas consultas então o que a gente tá dizendo nessa query a gente tá falando selecione asterisco significa tudo que eu posso passar uma coluna só ah eu só quero a coluna município e aí ele só vai baixar a coluna município dessa base o from me diz qual é a base que eu tô baixando então aqui é do projeto que é que você precisa especificar qual é o projeto projeto base dos dados ponto o ponto significa que eu tô falando de outra entidade aqui então aqui agora a gente tá falando de qual que é o dataset ou conjunto de dados BR, BGE, PPM e qual que é a tabela efetivamente que eu tô querendo puxar que é efetiva os rebanhos que eu vou mandar de novo pro all mas eu poderia tipo por exemplo também falar ah eu só quero eu só tô interessada na coluna de quantidade de rebanhos eu tô interessada em todas as colunas então eu posso passar ela aqui e como vocês viram antes a gente consegue ver quais são as colunas dessa base eu vou até fazer isso de novo aqui pra gente dar uma olhadinha aqui pra gente dar uma olhadinha antes de de baixar a base pra relembrar então a gente consegue consultar aqui e aí sabendo agora o dataset é esse o dataset é IBGE PPM que é PPM de pesquisa pecuária municipal e a tabela é a tabela de efetivo rebanhos e aí a gente tem aqui quais são as colunas então tem a coluna de município ano tipo de rebanho e quantidade de animais show é basicamente o que a gente precisa a gente não precisa filtrar nenhuma delas é só que eu quero só os dados de 2019 nesse caso por exemplo então eu já posso fazer esse filtro aqui direto na minha query sem ter que primeiro carregar a base no Python ou fazer o download dela e depois selecionar só os dados de 2019 eu posso fazer isso aqui ou eu posso selecionar um município específico posso fazer esses são os exemplos mais básicos de SQL até os mais avançados que é já fazer todo o cruzamento das bases os merges que você precisa você já fazer em SQL é muito bom aprender a fazer isso porque te salva muito tempo porque às vezes demora para fazer isso em Python e SQL é muito rápido de fazer porque a linguagem ela foi feita para isso então sugiro bastante as pessoas que quiserem se aprofundar mais em dados mais pesados bases maiores assim que eu digo bem maiores e cruzamentos grandes de dados aprender um pouquinho de SQL também que é sempre bom então beleza a gente vai passar essa query aqui funciona do mesmo jeito read table que a gente tinha antes agora um read SQL ao invés da gente passar qual que é o conjunto de dados e qual que é a tabela a gente não precisa mais passar porque isso já vai estar especificado na nossa query a gente só precisa passar a query e lembrando o nosso projeto de referência para ele saber de onde que a gente está puxando os dados então show porque por exemplo esses dados aqui vão desde 1974 e a gente não quer carregar todos os dados desde 1974 vocês podem depois querer em algum momento para explorar como que foi essa evolução mas aqui a gente só quer esses dados de 2019 que você vê que já é bastante coisa já são aqui 55 mil linhas porque a gente tem diferentes tipos de rebanho tem 5 tem pelo menos 5.500 linhas para cada tipo de rebanho então a gente busca aqui a gente tem o info das informações qual é o ID tipo de rebanho e a quantidade de animais e a gente pode dar uma olhada nessa tabela então tipos de rebanho vamos ver aqui quais são esses tipos então a gente tem ovino bovino equino tem vários aqui que vocês quiserem explorar a gente vai olhar especificamente aqui para o bovino para fazer esse cruzamento dos dados então a gente filtra aqui primeiro os dados que o tipo de rebanho é bovino e vamos fazer um merge dentro dessa própria tabela a gente vai pegar os dados de desmatamento né que é o defprots pegar as colunas de ano ID município município F que foi aquela que a gente criou né para ter o nome do município junto com a UF qual foi o total de área desmatada e a gente vai fazer um merge nas colunas usando as colunas de ID município e ano o inner aqui diz que eu só quero pegar os que estão em ambas ao mesmo tempo então isso significa que a gente vai estar filtrando como essa base da PPM só tem dados de 2019 a gente necessariamente só vai pegar os dados de PROD de 2019 porque tem que estar nas duas bases ao mesmo tempo um show a gente junta e tem uma tabela única com os dados aqui de cruzamento em que a gente vai ter para cada município nesse caso Alta Floresta 2 né de Rondônia a gente vai ter qual que é o tipo de rebanho todas as informações que a gente já sabe qual que é o quantitativo de boiada que a gente tem lá e qual que é o total de área desmatada então vamos dar uma olhada nisso né a gente vai fazer basicamente para a gente tentar ver alguma relação a gente vai criar um gráfico em que o eixo X vai ser aqui a quantidade de animais e o eixo Y vai ser o total de área desmatada e estou até criando aqui depois vocês podem olhar com mais calma mas estou até criando uma linha de tendência para a gente ver se existe alguma relação entre esses dados no caso linear que a gente está vendo pelo Ordinary This Square Error acho que é assim que se fala que é mínimos quadrados enfim tem outro jeito de fazer mas esse aqui é só para a gente ter uma linha ali que observe a tendência desses dados e vamos só agora aqui beleza então a gente tem aqui esse nosso gráfico em que a gente tem lembrando o eixo X é a quantidade de rebanho bovino eixo Y é a área total desmatada né que a gente tem no para cada município cada bolinha é um município então a gente tem que ter botado o que que era cada município mas enfim você pode colocar aqui no text depois colocar text igual a município F possivelmente isso funciona depois a gente pode botar para não ter que carregar de novo e aí beleza a gente tem essas informações aqui tem uma linha de tendência que indica uma correlação positiva mas sempre cuidado para a gente fazer essas coisas se vocês quiserem para aqueles que são mais da galera de estatística e quiser ver efetivamente os detalhes dessa dessa regressão se você salvar porque antes a gente estava só rodando o a nossa o nosso gráfico né a gente já rodava aqui direto não atribuía nenhuma variável se você atribuía uma variável fig aqui por exemplo aqui eu só mudei os eixos esse aqui é um outro jeito da gente mudar a nomenclatura dos eixos ao invés de ter que mudar o nome da coluna mas enfim se você salvar ele numa variável quando você fez essa regressão você consegue puxar os resultados dessa variável então aqui tem um pouquinho dos resultados qual foi o r quadrado mas nesse caso ele fala ó melhor você tomar cuidado que pode ter alguma multicolinearidade nos dados e muito possivelmente tem pode ter um terceiro fator envolvido também mas vocês podem depois olhar isso aí com um pouquinho mais de calma para a galera que gostar mais dessa parte que eu curto também da parte estatística show Anny a gente tem mais alguma pergunta que você queira colocar aqui tem tem duas perguntas a Rosa já ela pergunta se depois vai compartilhar o código do IP Hub se pode compartilhar perfeito já está inclusive eu acho depois eu vou passar o link para vocês mas ele já está a gente tem um repositório da própria base dos dados que tem todas as análises que a gente já publicou estão aqui e aí tem o link geralmente elas vão para o Twitter ou enfim se algum texto está aqui no nosso tutorial e tal tem todos os códigos aqui eu vou depois botar aqui na tabela direitinho mas já tem aqui a pastinha escola de dados que é de onde eu estou inclusive eu estou editando tudo isso local nessa pastinha então depois eu vou atualizar tem a pergunta do Fernando que diz você aparentemente vocês do IBD tem aparentemente tem boas práticas de governança de dados vocês pensam em oferecer serviços de consultoria nesse sentido? legal isso é uma ótima pergunta cara porque assim a gente acho que até um momento eu podia pegar um cafezinho assim para tomar a gente começou com essa parte de estruturação dos dados efetivamente há pouco tempo então tem sei lá não tem nenhum ano que a gente está nisso a gente a gente está tentando ao máximo agora deixar isso tudo muito bem estruturado a gente já toda a nossa estrutura efetivamente que roda por trás e a configuração que você tem para subir um banco de dados no BigQuery para você fazer para você preencher todas essas configurações que a gente colocou tudo isso já está vou até mostrar aqui já está disponível open source total aqui para as pessoas que quiserem copiar essa estrutura inteira ela está aqui tipo não tem nenhum problema de usar porque eu mostrei para vocês as nossas funções do Python de requisição de dados só que a gente tem todas as outras funções tem todo um conjunto aqui vou mostrar aqui nos outros tem todo um conjunto aqui de funções que são essas classes de gerenciamento efetivamente de dados então a gente tem as classes que já fazem o upload de dados para storage de você criar um dataset iniciar um dataset tudo isso que você tudo isso que você faz aqui já gera os arquivos de configuração para você preencher todas as informações então a gente já tem isso público para qualquer pessoa que quiser efetivamente fazer isso na vida e tipo eu quero usar essa estrutura da base dos dados aqui na minha organização já tem isso público e pode falar com a gente no Discord inclusive para enfim pensar em como colocar isso lá e tal mas a gente já pensou em ter alguns serviços um pouco mais estruturados de tipo trabalhar na manutenção e tal pode ser que isso aconteça não sei se vai ser muito a linha de para onde a gente vai caminhar isso é inclusive uma grande discussão que a gente está tendo agora de planejamento estratégico todas as coisas que agora acontecem quando o negócio fica sério de se a gente vai trabalhar mais com isso se a gente vai trabalhar mais com análise de dados produção de indicadores coisas desse tipo está um pouco em aberto mas a gente dá um todo o suporte para as pessoas que quiserem reutilizar essa infraestrutura tipo total e aqui na nossa documentação inclusive eu acho que deixa eu ver se está no colaborar aqui na nossa documentação inclusive tem todo o passo a passo de como que a gente faz essas a nossa metodologia tudo isso aqui então por exemplo para as pessoas que sobem dados isso aqui é basicamente o que a nossa equipe de dados faz tirando a parte de informar o interesse então como que para você fazer a limpeza dos dados como que tem que ser a estrutura de pasta para você pensar qual vai ser a arquitetura quais são as diretrizes de colunas que a gente segue os valores que a gente segue está tudo aqui como que você faz para subir efetivamente os dados do BigQuery e aqui as configurações o que você vai ter que preencher de tabela de configuração então está tudo aqui inclusive a gente já teve pessoas que colaboraram com a gente subindo dados a Ana Paula Gomes que também deve ser uma parceira do Dados Abertos de Feira subiu os dados do Dados Abertos de Feira lá no GitHub a gente já teve algumas outras pessoas não vou lembrar de cabeça mas que se interessaram em uma base específica e quiseram subir os dados e tal e a gente tem todas essas informações aqui para efetivamente deixar isso aberto para outras pessoas que queiram utilizar e para quem queira colaborar também e melhorar toda essa metodologia que a gente tem então aqui também tem as diretrizes de como que a gente faz a nomenclatura das nossas tabelas e dos nossos conjuntos de dados para não ficar uma maluquice depois de um tempo então tem exemplos aqui de como que a gente faz isso tudo isso aqui tanto das bases quanto de colunas que tem aqui um pouco e a parte dos valores efetivamente quais são os valores isso está em construção ainda bastante e vale até comentar que a gente está num momento agora eu acho que esses próximos dois, três meses são bastante um momento de reestruturação em relação a essas coisas porque enfim nosso site fica no Secam e é muito legal o Secam é super útil para a gente mas existe uma série de limitações aqui do quanto que a gente consegue centralizar todas as coisas da base dos dados no site deixar o site um pouco mais visualmente bonito então a gente está acertando toda a API do Secam para criar um site novo então várias coisas novas vão surgir por aí para melhorar a vida de todo mundo que utiliza a nossa base e também para a galera que quiser colaborar com a gente falei bastante mas acho que eu respondi a pergunta como um todo respondeu e ainda respondeu a pergunta que vinha de Wellington que era sobre contribuição já aproveitou e respondeu a pergunta a gente dá o Ficote nossa exatamente isso a parte de contribuição é bem aqui se a gente quiser colaborar tem aqui um pouquinho pode entrar no Discord também direto e a gente conversa por lá acontece bastante também muita gente que entra lá pelo Discord acho que a gente já está com umas quase 300 pessoas lá no Discord obviamente não é todo mundo ativo mas enfim tem bastante uma galera ativa que conversa lá sobre os dados com gente sobre infraestrutura tem os times específicos para a galera que quiser aprender também muita gente acho que isso é super importante de falar acho que a gente tem algumas pessoas que hoje em dia são pagas principalmente assistentes que a gente tem de dados e tal mas a grande maioria das pessoas é voluntária então eu estou voluntária João Ricardo todo mundo que administra é voluntário e tem vários outros voluntários dentro dos times e a gente está sempre recebendo pessoas voluntárias então quem quiser também aprender um pouquinho junto com a gente pode entrar que sempre tem tarefa sempre tem coisa para aprender e a gente está super disposto de ter mais gente aí no time massa a gente já está estourou o tempo um tempinho aqui então queria não, foi muito bom eu vou fazer a última pergunta do Wellington e aí tu já na resposta tu já dá as tuas palavras finais o que tu quiser falar aí para a gente e já te agradecendo também agradecendo a Adriano a Isis e a Edline que eu não falei no começo mas estava por aqui também mandando os links e respondendo o pessoal reforçar que vai estar disponível em alguns dias esse material para quem estiver vendo do YouTube quem estiver assistindo rever agora e o pessoal que for chegando em outros tempos e agradecer a todo mundo que chegou aqui pessoal da membresia pessoal da aula do curso de jornalismo ambiental e é isso foi um tempo muito bom muito obrigada Fernanda foi muito massa mesmo chega e estivou a ver mais coisas e a trabalhar com os outros dados da base de dados legal sim a pergunta do Wellington qual é o critério para unir quer dizer ele começa com a fala dizendo que vê que cada instituição tem sua nomenclatura própria para os mesmos dados qual é o critério para unificar as nomenclaturas legal é a gente a gente olhou um pouco do que as pessoas faziam mas concordo com você tem muito essa questão de cada um faz um pouco né cada um faz um pouco diferente então o que a gente fez assim de nomenclatura a gente tentou falar qual que é o mínimo possível que a gente precisa que a gente começa do mínimo e depois se precisar complicar a gente complica mas a gente definiu algumas coisas principalmente dos tipos de tabelas que a gente sobe né então a gente como a gente sobe a maioria das tabelas que a gente começou a subir são tabelas que são mais séries históricas são dados demográficos socioeconômicos coisas desse tipo a gente priorizou por essa questão geográfica então vocês podem até ver aqui tem aqui as diretrizes específicas mas a gente tem a gente tem essa estrutura em que a gente começa com o que seria a abrangência geográfica dessa base né então no caso a grande maioria lá da BB são todas começam com BR que seria a sigla do país depois estado e aí se tiver cidade cidade né e aí depois você vem o nome da instituição então IBGE de onde é aquele dado IBGE Ministério da Agricultura ou coisas desse tipo sempre em sigla e depois o que que é exatamente aquela tabela e pode ser tanto o nome da tabela quanto alguma descrição específica que fale sobre aquela tabela e aqui é um pouco de bom senso né pra também não deixar 100% amarrado mas isso tá funcionando bastante pra gente tipo até agora a gente não chegou em nenhum caso que fosse muito muito divergente dessas coisas isso daqui é lembrando né pro conjunto de dados e aí pra tabela tipo por exemplo se a gente tem um conjunto de dados que tem dados de diferentes níveis geográficos geralmente o que a gente faz é tipo ah tem dados pra município tem dados pra estado dados pra tal coisa e a gente pega todos os dados que são de municípios e chama o nome da tabela de município municípios tipo desmatamento municípios pra deixar o mais simples possível pra pessoa também não ter muito mistério de quando for usar aquele dado então a grande parte da padronização tá aqui né do que a gente faz alguns pequenos casos a gente abre uma discussão lá no próprio discord mesmo e a gente chega a alguns critérios mas tá bastante aqui das informações show e aí eu já posso finalizar as questões aqui já sim pode falar show beleza gente eu queria agradecer bastante eu acho que a base dos dados é com certeza um sonho se tornando realidade pra mim pro pessoal que assim começou a fazer a parte principalmente do banco de dados que a gente criou é muito muito legal ver a galera utilizando como eu falei porque a gente faz isso total hoje por amor assim mas é isso o que a gente quer mesmo é facilitar a vida de todo mundo então sempre que vocês usarem ou se tiverem alguma dúvida de como usar também falem com a gente e deem também deem feedback sobre como que tá sendo se teve algum problema alguma coisa assim porque isso é pra vocês é pra comunidade é pra gente também porque facilita bastante a nossa vida particularmente e a gente sonha em algum momento no futuro talvez um futuro próximo virar referência em relação a acesso a dados de qualidade e eu acho que a gente tá caminhando certinho por enquanto pra chegar nesse lugar enfim queria agradecer a todo mundo da escola de dados da Openology Anne em especial por estar aí esse tempo todo aí com a gente aqui no webinar fazendo a moderação Adriano que fez o convite e enfim espero que a gente também abra mais frentes aí juntos na parceria e tal e qualquer dúvida a gente pode me contatar eu deixei aqui aqui tem o contato ou a base dos dados esse é o nosso e-mail oficial mas podem chamar a gente no Twitter pode entrar no Discord chamar a gente pode entrar enfim qualquer mídia social ou qualquer coisa assim a gente sempre responde rapidinho então fiquem à vontade pra falar com a gente é isso gente beleza valeu Fernanda valeu pessoal e até o próximo webinar valeu boa noite gente tchau tchau